Fala pessoal, como vai? Tudo bem? Bora para mais uma questão de segunda etapa das Paulistas. Agora tem aí uma questãozinha super tranquila da Unicamp. Da Unicamp, é. Uma questão que aborda fluxos migratórios, a entrada de imigrantes aqui no Brasil. Beleza? Já te adianto que tem um QR Code aí na sua tela. Depois, ó, mira, mira, mira. Mostra o celular para ele aí. Vai lá para o terranegra.org. Está cheio de material interessante que vai te auxiliar nos estudos. Let's board, então. A foto mostra famílias de colonos imigrantes alemães que participaram do povoamento do Paraná. Os Paranáue aí, né? O Paraná. E a foto B mostra colonos italianos na cidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Beleza? Aí tem o seguinte, foto A de um lado, foto B do outro, aquela coisa toda, né? A primeira grande política regional executada pelo nascente Estado Nacional Brasileiro, é nós, né? Foi a colonização dirigida da região sul do Brasil. Portanto, a colonização dirigida do sul do Brasil. O processo de ocupação da região sul, pessoal, foi mesmo diferente do restante do Brasil. A gente vai entender por que nessa questão. Letra A. Identifique os objetivos do governo brasileiro. Quando formulou a política de povoamento da região sul com populações imigrantes, especialmente europeus. Nós temos aí dois objetivos do governo brasileiro. O primeiro eu acho muito interessante. O segundo também, né? O primeiro objetivo é o seguinte, é a ideia de ocupar a região sul. A região sul, entre o finalzinho ali do século XIX e início do século XX, que é quando esses imigrantes estão entrando, né? A região sul era basicamente um vazio demográfico. Portanto, era necessário ocupar aquela região, tá? Porque o governo brasileiro temia, por exemplo, perder porções da região sul para os vizinhos, Uruguai, Argentina e Paraguai. Então, uma das formas de garantir a posse da região sul do nosso país seria através da ocupação da própria região sul. Juninho, mas por que o governo não estimulou a ida de brasileiros que estavam, por exemplo, na região sudeste? Olha, porque a região sudeste já era o coração econômico do Brasil e seria muito difícil alguém deixar a região sudeste para ir ocupar um vazio demográfico, né? No entanto, os italianos, os alemães, por exemplo, estavam fugindo de processos de unificações, processos instáveis, né? E na primeira metade do século XX, porque as unificações aconteceram ali no final do século XIX, né? E na primeira metade do século XX a gente vai ter aí as guerras mundiais. Mas um momento de instabilidade. Portanto, os italianos e os alemães não tinham muita opção. Eles estavam saindo do velho continente, chegavam ao Brasil e daí se dirigiam para a região sul por uma grande interferência do Estado brasileiro, né? É muito mais fácil para o Estado falar assim, olha, vocês estão fugindo de guerra, né? Aquela coisa toda. Tem terras na região sul. Do que virar para a própria população que já estava no Brasil, por exemplo, na região sudeste e falar assim, olha, eu sei que aqui no sudeste a situação está melhor, né? Tem já uma indústria crescente, aquela coisa toda. Mas vocês não estão afim de ir para a região sul, não? Ficava mais difícil, né? Portanto, a gente tem que entender que essas pessoas que estavam fugindo do velho continente por unificações ou por guerras, e nas unificações nós tivemos instabilidade também, né? Estavam meio que sem opção, né? Chegavam no Brasil e daí basicamente ficavam à mercê da decisão do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro estimulou a ida dessas pessoas lá para a região sul porque ele não queria perder as terras da região sul para os vizinhos Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, o primeiro motivo está claro. A necessidade de ocupação para a proteção do território nacional, beleza? O segundo motivo é o seguinte, é a política que surgiu lá no finalzinho do século XIX e ficou até o iniciozinho mesmo do século XX, que é a política de branqueamento da população brasileira. É, esse é o nosso país, beleza? É, é, é assim mesmo. Então, o que que rola? A ideia seria branquear a população brasileira, uma vez que tinha, segundo o Estado naquela época, uma forte presença de população negra, oriunda do continente africano, em, claro, uma relação total aí com o passado escravocrata. Difícil falar essa palavra, né? Aqui no nosso país, beleza? Então, tá aí que fique claro a necessidade de branqueamento da população brasileira segundo o Estado brasileiro lá no final do século XIX e início do século XX. Além disso, a necessidade de ocupação do território, beleza? Lá do sul, no caso. Na letra B, aponte duas características que predominaram no tipo de povoamento empreendido pela colonização dirigida na região sul. Um referente ao regime de propriedade de terra adotado e um referente às formas de cultivo. Então, nós temos duas abordagens. Primeiro, a gente tem que falar, abordar a gênesis, né? Primeiro, a gente tem que falar do tipo de propriedade, né? E depois, a forma de cultivo. No que diz respeito ao tipo de propriedade, nós temos o assentamento desses italianos, desses alemães, desses europeus, de um modo geral, em pequenas propriedades. Por isso que o processo de ocupação do sul foi bem distinto daquele que aconteceu no restante do Brasil, né? O restante do Brasil, basicamente, foi ocupado com latifúndios. A região sul foi ocupada com minifúndios. Juninho, por quê? Porque o objetivo não era ocupar para proteger a região sul. Portanto, quanto mais pessoas na região sul, mais interessante para o estado, mais protegido o território. Só que para você ter várias pessoas, é interessante que essas pessoas sejam assentadas em pequenas propriedades, porque você vai ter várias pequenas propriedades, consequentemente, várias pessoas. Quando você tem um latifúndio, você tem uma pessoa só, tomando, entre aspas, conta de uma imensidão de terras. E daí fica mais difícil proteger, né? É melhor que você tenha várias pequenas propriedades, várias pessoas, muito ocupado, muito povoado, muito protegido. Estratégico, beleza? Então, você já sacou o tipo de propriedade. São pequenas propriedades. E o tipo de cultivo, as formas de cultivos, né? Nós temos aí a policultura. Por quê? Porque a população produzia para o próprio consumo, né? Então, nós temos pequenas propriedades policultoras, com a mão de obra, basicamente, familiar. Então, você tem que falar disso. Policultura, mais de uma cultura naquela área, né? Com a mão de obra, basicamente, familiar. Diferentemente do que acontecia na região nordeste, até mesmo no sudeste, né? No final do século XIX, o contexto dessa questão, na região sudeste, nós temos grandes propriedades ligadas, por exemplo, à produção de café. Portanto, eram monocultoras. E a mão de obra não era familiar, né? Então, é diferente. O sul, o sul é diferente do restante do Brasil. Tá aí, beleza? Pelo menos do ponto de vista histórico. Mas é nós, é Brasil do mesmo jeito. Tamo junto, essa é a questão. Um grande abraço e até a próxima.